Novamente as informações pra gente é o nosso repórter Antônio Carlos Silva. Vai Antônio! Bom dia Renê, bom dia também a você que acompanha o programa Cadeia Neles. Foi publicada no Diário Oficial da União do último dia 15 a Lei Federal 14.811, agora de 2024. A nova legislação federal inclui no Código Penal Brasileiro os crimes de bullying e cyberbullying. Sobre isso, sobre os detalhes dessa nova lei, a gente obtém agora com a delegada titular da Delegacia da Mulher, da Criança e do Idoso aqui de Varzegrande. Doutora Maria Alcris, só explicar pra gente o que muda com essa nova legislação. Bom dia. Bom dia. Bom, essa lei inovou em muitos aspectos no cenário jurídico. Então, houve a criação de dois tipos penais, do bullying e do cyberbullying, que está muito comentado. Mas também nós tivemos outras figuras, outras modificações. Por exemplo, deixar os pais ou responsáveis de comunicar desaparecimento de criança à autoridade policial, agora também é crime. Pena de dois a quatro anos. Nós tivemos a instituição de novos crimes hediondos na Lei 8.072. Então, por exemplo, agora, cometer tráfico de crianças é um crime hediondo. Cometer sequestro ou cárcere privado de menor de 18 anos, induzimento a suicídio, automutilação, cometido por meio de rede de computador, rede social, como Instagram, Facebook, jogos online. Está muito disseminado entre nossos jovens. Tudo passou a ser crime hediondo. Quais as implicações disso? Nós temos toda uma sistemática diversa quando nós falamos em crimes hediondos. Então, é proibido ao delegado fixar, delegado e autoridade judicial estabelecer fiança. É proibido também fixar graça, anistia, indulto. Regime de progressão de pena é diferenciado para esses casos. Enquanto um crime cometido sem violência ou grave ameaça, para réu primário, basta que a pessoa cumpra 16% da pena para uma progressão de regime, nos crimes hediondos nós começamos com o cumprimento de 40% da pena. Ou seja, é um agravamento muito sério. Quando falamos de bullying e cyberbullying, o que é bullying? Bullying é a intimidação sistemática cometida por meio de humilhação, por meio de palavras, de gestos, de ofensas físicas cometidas contra uma pessoa. Essa lei, ela veio reprimir condutas praticadas nos sistemas de ensino. Então, ela prevê uma série de crimes, mas prevê também uma política nacional de medidas de proteção para os nossos jovens nas escolas. E o cyberbullying? O cyberbullying é a mesma intimidação sistemática cometida pela rede de computadores, redes sociais e também jogos online. Quando nós falamos em bullying, a pena fixada pelo legislador foi de multa. Essa multa, ela pode ser fixada pelo juiz, de acordo com o Código Penal, entre 10 a 360 dias multa. O que é isso, delegada? O Código Penal estabelece que o dia multa, ele varia de um trigésimo valor do salário mínimo a cinco vezes o salário mínimo. Em termos práticos, como que pode ser essa multa? Essa multa, ela pode variar de R$ 470 a R$ 84.700, ou seja, é um valor vultoso. Mas nós temos que pensar que o bullying, ele é geralmente cometido por adolescentes em conflito com a lei. Então, para o caso dos adolescentes, sempre será aplicada as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Como que são essas medidas socioeducativas? Elas começam com uma advertência, mas podem chegar até uma medida de internação. Então, o juiz, ao analisar a situação de um adolescente que cometeu um ato infracional análogo a bullying, ele pode fixar advertência, obrigação de reparação ao dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade, chegando até mesmo a uma internação. Então, é importante que os nossos jovens entendam que bullying não é mais brincadeira. Bullying agora é crime para os maiores de idade ou um ato infracional para os menores. E no caso do cyberbullying, o legislador federal ainda previu penas mais graves. Fale para a gente, não é questão só de multa. Tem mais do que multa. O que é, doutor? Com certeza. Pensando no resultado lesivo que uma conduta cometida via internet pode causar, porque ela se espalha muito rápido, circula em grupos de WhatsApp, circula em redes sociais, em jogos online, o legislador previu uma pena de reclusão que varia de dois a quatro anos e multa. Então, no caso do cyberbullying, é importante lembrar que houve estabelecimento, além de multa, de uma pena de reclusão. Doutora, para finalizar, então, ficou alerta aí para as famílias, na educação das crianças. Já antes, já era combatido, agora, mais ainda, porque virou crime e pode ter graves consequências. Com certeza. E nós temos que educar nossos filhos da maneira correta. Por quê? Uma criança, um adolescente que sofre bullying desenvolve uma série de problemas. Nós atendemos crianças que chegam aqui, que cometeram automutilação, tamanho sofrimento, não querem, têm dificuldade de contar para os pais, de conversar, expor o que estão sofrendo na escola por seus coleguinhas, acabam mutilando o próprio corpo, ficam desinteressados com os estudos, se fecham, se blindam do mundo, pensando que essa é a saída. E não é isso que nós temos que ensinar para os nossos jovens. Nós temos que ensinar uma educação com bons modos, sabendo conviver em sociedade, sabendo conviver com seus coleguinhas, o respeito é a base de tudo. Muito obrigado pelas informações, doutora Mariel. Renê, essa situação agora, até aqueles desafios via internet, considerados, muitas vezes, como jogos, não. Agora são crimes, porque podem levar até a perda da vida da pessoa que está sendo desafiada. Renê, é com você. Obrigado. Aquilo lá não passa de uma imbecilidade. Parabéns, doutora Mariel. Agora virou lei.